Olá gente, bom dia, com muita alegria, como estão vocês aí do outro lado, estão bem, estou bem, espero que vocês sejam bem também. Gente, para você que está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo, vamos ser felizes, porque é isso que importa para a gente ser feliz. Então vamos lá? Deixe o seu like, gente, se inscreva no canal e vamos ser felizes, que é isso que importa. Gente, estou assim um pouco desmotivada, cansada, pouco rouca, devido o calor bebendo muita água gelada, então estou assim, mas eu estou muito feliz. Eu tenho motivos de sol para estar feliz, gente. Hoje é dia 9 de novembro, estou gravando esse vídeo, um vlog para vocês, do que eu tenho, que eu vou fazer, porque é minha felicidade, a primeira felicidade. Hoje o meu filho está fazendo aniversário, meu primogênito, está no lugar do meu primogênito, porque o meu primeiro morreu, morreu afogado. Se vocês quiserem que eu conte aqui no canal, nunca contei a perda do meu filho, deixa bastante like, se inscreve, vamos ser felizes, que isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? É eu e você ser feliz, tá bom, gente? Vamos ser felizes? Vamos, vamos ser felizes? Então deixa like, se inscreve, compartilha com os amigos e vamos ser felizes, gente! Bom, estou rouca, estou cansada, estou mole, aqueles dias, sabe? Você sabe, mulher, aqueles dias de mulher, estou muito assim, molenga hoje, gente. Não queria estar, mas eu estou, mas eu tenho motivo de sobras para estar feliz. Primeiro aniversário do meu filho, 28 aninha, já é casado, vai fazer 5 anos que ele é casado. Mas eu estou muito feliz por isso, parabéns, filho. Um beijo para você, meu amor, viu? Você sabe que a mãe te ama, né? Então, gente, lembrei de algo aqui que ele falou, que eu e ele estamos juntos e misturados. Ele, igualmente, tudo dele, ele puxou a mim, gente. É o segredo meu e dele, tá bom? Então, aí, filho, um beijo para você, juntos e misturados. E o outro motivo, gente, que eu estou, é porque hoje eu estou recebendo meu netinho aqui na minha casa, vem de São Paulo, junto com a minha filha. Vai passar uns dias aqui conosco, né? Comigo. E vai ser muito feliz, muito divertido esses dias, né? Então, é isso. A novidade que eu tinha para contar para vocês, que eu contei no outro vídeo, da farofa com o cuscuz, sardinha. Contei para vocês que novidade. Então, é isso. Então, vamos lá. Eu tenho um motivo de sobra estar feliz. Me motivar, porque eu tenho casa para limpar. Almoço para fazer, né? Tenho que fazer um bolo para esperar ele, que ele ama bolo. Quero ver a reação dele desse bolo, que eu vou fazer especial para ele, com meu netinho Luca. Então, ele está chegando um ano e quatro meses. Está chegando o meu come-come da avó. Eu estou muito feliz, muito ansiosa. Então, sem mais delongas, né? Sem mais conversa. Vamos trabalhar, limpar a casa, fazer almoço e esperar ele, que está chegando por aí. Então, vamos lá, né, gente? E eu vou mostrar tudo para você. Então, deixa bastante like e vamos ser feliz. Vamos lá! Gente, o dia está nublado. Olha, minha esposa já limpou o quintal para esperar o neto, né? Olha as galinhas ali. Olha a comidinha das galinhas que a gente bota até naquela panelinha ali. Tem umas baguncinhas. O cachorrinho já está aqui. Gente, o tempo hoje está nublado aqui. Olha como está. Mas está muito lindo, muito gostoso, gente. Né? Quintalzinho limpo, ó. Para o neto correr aqui. E as galinhas, tudo lindo e maravilhoso. Só esperando ele, meu bebê lindo da avó. Gente, falei que tinha que botar em ordem a casa. Aqui já está em ordem, tudo limpo, né? Teve umas amigas minhas que veio limpar a minha casa, lavar. Deixaram tudo limpinho, né? Tudo gostoso. Aqui, gente, está tudo limpo. Só que a minha filha mandou tirar ali, ó. Está vendo aquela trouxa ali em cima? São os porta-retratos, as coisas de quebrar. A minha filha disse para me tirar tudo, que ela não se responsabiliza. Então, essas coisas que não quebram, eu deixei aqui ainda. Falta guardar ali o lustra move, né? Que foi passado. Algumas coisas eu tenho que guardar. Mas está tudo limpinho, gente. Tudo organizado, né? Aqui está o quarto que eles vão ficar, mas ainda eu vou forrar tudo, né? Está tudo limpo. Tudo maravilhoso, gente. Está tudo limpo, organizado. Tudo limpinho, ó. Limparam. Para mim, organizado ali. O vento levantou. Aqui tem uns gatinhos esperando o Luca também. Meu cantinho do café está tudo em ordem. Olha o que arrumaram para mim. Deixaram tudo limpinho, tudo organizado. Só tem mesmo a baguncinha do meu esposo. Ele bota o celular. O celular carregando, o carregador. Não sei se os seus maridos é assim. Mas eu pretendo arrumar um lugarzinho para ele pôr. Porque eu não aguento mais essa bagunça no meu cantinho do café, gente. Que eu pretendo modificar. Dar uma modificada nele aqui, né? Breve, gente. Breve. Aqui no chão tem uma melancinha esperando o Luca. Porque eu quero ver a reação dele. Se ele vai conhecer se é melancia ou se é bola. E aqui, gente, eu tenho um monte de bagunça. Olha. Já lavei essa louça hoje, por incrível que pareça. Mas já tem louça ali do café. Mindo e meu esposo, um rapazinho que tomou café aqui da manhã. Tenho que limpar. Lixo para recolher. Tem umas baguncinhas. O fogão está muito sujo, gente. Que ontem foi muito corrido para mim. Não tive tempo. De limpar o fogão. Vou limpar hoje. Aqui também tem uma bagunça. Carne. Que chegou ali agora do açougue. E é isso. Vou organizar essa casa aqui. Fazer almoço. Quero fazer um bolo. Gente. Meu tripé ali amarrado. Num pé de cadeira que meu esposo arrumou para mim. Improvisado. Que aqui é um pau de selfie. O celular já está quebrado. Colei aqui em cima. Olha como está colado. Não está segurando mais o celular. Aqui, gente. Vocês conhecem aqui essa fruta? Olha. É tamarindo. Está de molho. Para mim fazer suco e gelinho para a Luca. Quero ver a reação dele. Que é bem azida. Mas o suco é maravilhoso. É muito gostoso. Estou aguardando o Luca. Deixa eu mostrar aqui para vocês a fruta. Como ela é. Talvez vocês não conheçam. Gente. É isso. Tamarindo. É isso aqui. Que tem essa casquinha. Que a gente quebra. Tira a casca. O fruto. E põe para. Põe para de molho. Para ela soltar. Vira uma massa. Uma polpa maravilhosa. Gente. É isso. Então vamos lá cuidar. E eu vou mostrar para vocês. Gente. Nem mostrei meu look para vocês. Olha como eu estou bonita. Esse avental. Gente. Olha. É bonito. Tem até o paninho para enxugar. Mas eu não tenho um hábito. Mas é lindo. Olha. Eu enxugo mesmo no pano. Gente. Eu já limpei o fogão. Está limpinho. Já tem duas panelas no fogo. Aqui tem feijão. Gente. Que eu não tinha cozido. E aqui já botei a carne. Não deu para mostrar para vocês. Agora eu vou arrumar a pia. Bagunça. Eu não sei se vocês são assim. Quando eu estou atrasada. É uma dica. Eu já limpo o fogão. E já adianto a comida no fogo. Aí eu vou lavando a louça. E a comida vai ficando pronta. Quando eu termino a louça. A comida já está pronta. É isso. Vamos lá. Gente. Já dei uma lavada na louça. Já guardei a queda. Já lavei outro. Já tem outro. Já tem um pouco. Ali já está tudo limpo. Falta só organizar. Organizar ali a bagunça. Já fiz bolo. Olha lá no fogão. Está muito quente, gente. Isso que eu não vou aproximar vocês. Eu vou desligar. Agora que já está bom. Vou tirar e mostro para vocês. Ok? Gente. Já desliguei. Estou mostrando para vocês. Ficou lindo esse bolo. Maravilhoso. Olha esse aqui. Esse aqui é de fubá. E esse aqui é bolo de leite. Que eu vou estar recheando com doce de leite. Uma delícia. Gente. Estou super cansada. Mas muito feliz. Olha. Tudo limpo. Organizado. Tudo maravilhoso. Lembra que eu falei para vocês que a casa estava em ordem, né? Só faltava mesmo a cozinha, né? Limpei tudo. As panelas do fogão não vou tirar. Não tirei. O fogão está limpo. Não tirei porque tem bastante comida. E aí minha filha vai chegar bem na hora de comer. Já está pronta. Né? Já deixei pronta aqui. Gente. Eu cozinhei, ó. Duas caixinhas de leite condensado. Já está o doce de leite. Para mim passar no bolo. E vou mostrar o bolo para vocês. Como que ficou maravilhoso. Está aqui na mesa. Vai esfriar. Está tudo limpo. Maravilhoso. Gente. Olha a fofura desse bolo. Olha. Ó. Está vendo? Se enfinha mais um pouco, ele quebra. Esse daqui é o do meu neto. Esse aqui, gente, é de fubá, gente. Mas esse bolo ficou divino. Olha aqui onde arrancou esse pedacinho. Para vocês verem a fofura. Focar bem de perto. Para vocês verem. Que morno momento. Está vendo, gente? Ó. Está bem fofo. De fubá, gente. Ó. Um pouquinho que aperta, ele afanda. Está vendo? E olha isso. Ficou maravilhoso. Maravilhoso, gente. Está aqui cobridinho para esfriar. E é isso. Gente, esses bolos ficam espetáculos. Esse aqui, gente, eu fui apertar assim, gravando o vídeo. Explodiu aqui de tão fofo que está. Olha a cara desse bolo aqui de fofinho. É de fubá, gente. Ficou maravilhoso. Esse aqui é de leite. Vou botar cobertura de doce de leite. Olha. Que fofo. Também não vou nem apertar muito, senão quebra. Mas isso ficou maravilhoso, gente. Divino. Gente, estou muito, 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 muito suada. Aqui, ó. Está a limpeza para esperar o neto. Lá está o marido arrumando a bagunça ali, ó. Para ele correr aqui. Vamos arrumar tudinho. Quando estiver arrumado, mostro para vocês. Agora eu vou tomar um banho e venho mostrar para vocês o resultado final. Gente, fui buscar o bebê que eu falei para vocês na rodoviária. Está ali dormindo, ó. Que delícia de gostoso. Aqui, ó o clima como está. Gostoso. Ali tem cachorninho. E bebê da avó. Aqui está minha filha, linda, maravilhosa. E aqui nós vamos comer, gente. Eu fiz aqui uma comidinha simples, mas muito gostosa. Fiz umas panquecas aqui maravilhosas. Um arrozinho e uma saladinha de pepino com tomate. Nós vamos comer agora nesse ar livre aqui, ó. Maravilhoso. Está vendo? Gostoso. Está muito calor. Vamos comer. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com essa imagem linda e até o próximo vídeo. Tchau. Boa noite.